O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a CEASA em Campinas reduza a quantidade de cargos comissionados e ainda condenou o ex-presidente da autarquia que é responsável pela distribuição de alimentos na cidade. A Rose Guglielminetti está aqui, ela acompanha esse caso e tem outras informações. Oi Rose, boa noite pra você. Boa noite Sena, boa noite a todos. Olha Sena, essa decisão do TJ complica a vida dos funcionários, dos assessores da CEASA. Por quê? Porque o desembargador acabou dando 30 dias para que a CEASA demita todos os assessores e coordenadores que estão em cargos em comissão. Determinou ainda que dos 53 cargos que são ocupados por pessoas sem concurso público fiquem apenas 5 pessoas trabalhando nesses cargos. Essa decisão, na verdade, está em segunda instância e é resultado de um pedido, de um processo impetrado pela promotora Cristiana Ilau, que em 2015 ela impetrou várias ações pedindo a redução do número de assessores, tanto na administração direta quanto na administração indireta, que são as empresas e autarquias da Prefeitura, por entender que havia o uso dos cargos políticos pela Prefeitura de Campinas e pelo Prefeito Jonas Donizete. No caso da Sanasa, a promotora colocou que esses cargos estavam sendo usados para poder atender pedidos de partidos políticos. Só para a gente se lembrar aqui, numa das ações, neste caso, da Prefeitura de Campinas, a promotora chegou a ouvir alguns assessores e um dos assessores disse que ganhava, esse assessor ganhava 5 mil reais para poder organizar a fila do PAT, para você poder ter uma ideia. Então, a promotora entendeu que não havia uma tecnicidade no uso desses cargos e que havia um abuso e mau uso desses cargos. A Prefeitura chegou a pedir na Justiça para que os depoimentos dos servidores e desses assessores fossem cancelados. No entanto, o desembargador entendeu que um dos papéis da promotoria justamente é fazer provas, e uma forma de fazer provas, inclusive, é através da oitiva dos envolvidos no processo. A Prefeitura de Campinas informou hoje que vai esperar o acórdão ser publicado para poder tomar a decisão do que vai fazer, se vai recorrer, mas, de qualquer forma, o que está valendo hoje é que a SEASA tem 30 dias para demitir 53 funcionários de um quadro total de 175 servidores. Sena. Ok. Obrigado, Rose, pelas suas informações. Bom, o Ministério Público já vem pegando no pé da Administração Municipal de Campinas com relação a esses comissionados, esse excesso de assessores há muito tempo. Já teve uma ordem semelhante na época do então prefeito Francisco Amaral, no final da década de 90, que tinha inchado lá a Endec, a Sanasa, e tem a questão aí dessa outra autarquia que é a SEASA. É um problema, viu? Quando a gente fala aqui em privatização, os funcionários públicos ficam bravos, não sei o quê, mas se for para criar uma empresa de economia mista, né? Ou para inchar, para apadrinhar, para ficar acomodando o apadrinhado político. É melhor que seja ou tudo público, para ter o concurso público efetivo, e é claro que ninguém precisa mais do que meia dúzia de assessores. Porque tem assessor pessoal, aqueles cargos em comissão que são assessores. Não precisa ter lá, você contrata um cara que tem uma função técnica no papel, no registro, mas exerce uma outra função em algum gabinete político, para fazer, na verdade, política. Então, quer dizer, o Ministério Público está certo de ficar de olho, e os políticos precisam começar a aprender a governar de outra forma, sem precisar desse cabidão de emprego.